Demorou, demorou assim ó, hum É que eu chamei dois MC quebra caindo Bang Bang, o que vocês querem ver? Dois, não três, vai rolar o tal do Bang Bang O que vocês querem ver? O G Mancano eu não sabia quem era Mas cê sabe que eu faço, cê sabe que profera O que eu tô aqui sabe que é no sapatinho Não é G Mancano, até mandando eu tô seguindo meu caminho Em todo momento, todo movimento Eu tô aqui sempre demonstrando o sentimento Porque cê sabe que é isso que nós faz E nós tá aqui fazendo um fissal e que é mais eficaz A desigualdade é presente na vida A desigualdade não tá aqui na batida Porque cê sabe que eu falo a verdade O microfone é o mesmo MC que tá aqui Pede igualdade, pede igualdade Pra quem tá no topo desse sistema Pede a verdade, pra quem matar é nosso lema Que eu tô aqui na cena, vira um problema E nós tá aqui meu mano, eu sei que esse é o esquema Porque o G Mancano é do rumo e vence Eu passo o freestyle, a gente vence Mas você tá ligado? A rima é louca Eu não tô no fogão, mas eu falo mais do que eu tiver sem boca Esse foi o MC Oliveira 40 segundos para minha parceira MC Brutality G Mancano e desigualdade Fechou minha camaradinha? Fechou Um salve pro meu camarada Fábio ali também Um salve meu parceiro O que é o MC? Uou! 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 Bora se arrumar pra cima Se arrumar Uou! Bora na porta Uou! 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 Ha! Então aí ia ser um papo que me estressa A desigualdade o tempo todo no país Então não pera Daquele jeito então Pra você perceber o cara Vem mudar a Argentina E joga no Fluminense Você pode crer vários pivets Sonhando em ser jogador de futebol profissional Jogando na terra e aí embaixo do sol no dia inteiro E ainda bota o soto pra passar, é mal Mas aí não encara não a desigualdade Todo dia nós correndo nesse fusão Várias marias, várias grandeiras Daquele jeitão carregando seus troncos Pra poder trabalhar o dia inteiro Mas aí, isso me estresse, não fico calada Por isso que hip hop me salvou na estrada Agora eu não preciso mais aguentar calada As mina toda bruta, não, vamos ficar parada Vamos subir, vamos levantar Agora nós não vamos cair, tipo Fluminense, rapá Mas aí nem a indireta É porque pegar no mic é que nunca me afeta Barulho pro segundo, OJ Barulho e mão pra cima, minha esquerda, MC o Brutality Barulho e mão pra cima, minha direita, Oliveira Brutality, próxima fase, muito obrigado, Oliveira Barulho e mão pra cima, é Brasília É isso Pode, claro Aí família, dá um salve rapidão aqui Não quero tomar muito tempo de vocês É o seguinte, eu organizo uma batalha, tá ligado? Lá na Samambaia, na estação terminal de Samambaia De metrô, é a batalha do metrô Toda sexta-feira, qual é na sessão? Se você é muito bem-vindo, muito obrigado pela atenção de vocês Esse é um menino, cara, ele bate com o Oliveira